E é envolvente, essa menina, quando ela passa, todo mundo vira Maliciosa e bandida, e é malandra, tipo Anitta Feiticeira, hipnotiza, e os maloca, até brisa Malvada, safada, trabalha essa bunda e depois joga na cara Malvada, safada, trabalha essa bunda e depois joga na cara Malvada, pois joga na cara Malvada, pois joga na cara E é envolvente, essa menina, quando ela passa, todo mundo vira Maliciosa e bandida, e é malandra, tipo Anitta Feiticeira, hipnotiza, e os maloca, até brisa Malvada, safada, trabalha essa bunda e depois joga na cara Malvada, safada, trabalha essa bunda e depois joga na cara Malvada, pois joga na cara Malvada, pois joga na cara Cê é louca, hein cachorro belga Mais uma com DJ Pessoza Malvada, safada, trabalha essa bunda e depois joga na cara Malvada, safada, trabalha essa bunda e depois joga na cara